Fala aí pessoal, um forte abraço a cada um de vocês. Estamos aqui na ACM, Associação Corpo e Mente, onde fica sediada a Federação de Sandar, do Mestre Zandi. E ó, estamos aguardando para começar já, já, mais um grande evento. É o segundo Open José Emid Box. Olha que beleza. Vou mostrar para vocês aí, ó. Cinturões bonitos. Olha aí, que beleza. Jackson Velasco pilhado, né? Por quê? Por causa do horário. Dá uma olhadinha aí. Tudo pronto. E maravilha. Daqui a pouquinho, muito boxe, muita porrada. Estamos aí aguardando alguns minutos. A casa prontinha. Deixa eu mostrar para vocês lá em cima. É onde nós ficaremos no trabalho da Amazônia Travel TV. O espaço é bacana. Tem muito evento programado aí para o ano de 2023. E a equipe da Amazônia, Chicão, que é atleta também, Chicão e boa. Esse é o Jacó Santiago, que não gosta de aparecer, por isso que ele esconde o rosto. O João, que está acostumado na parada. Olha aí. Esse é o Jacó. Cara, gente boa pra caramba. É tudo pronto. Amazônia Travel TV. DJ Namorada. O encontro chegou. E olha aí. O grande velhinho Eduardo Monteiro de Paula. Tá? Tranquilo? Tá de boa? Você dá uma olhadinha aqui, ó. Três câmeras pra vocês. E já, já. Muita porrada. Você vai acompanhar. Tudo em um pela Amazônia Travel TV. Então, você que ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve no canal. Fica ligado porque vem muita coisa boa por aí. 2023 só está começando. Beleza? Daqui a pouquinho, ao vivo, segundo o Open José Emi de Boxe. Forte abraço a todos. Até mais. Gratidão. Dias melhores virão.